Flamengo, Ayrton Lucas está aqui pelo lado direito, o Vasco manda a bola para frente Flamengo, defesa desarrumada, vamos ver o que acontece, Pedro Raul A defesa do Vasco afasta Do Piton, Andrei fazendo o lançamento para o Alex Teixeira, Gerson dá o primeiro com os caminhos Sempre, meu caro Zico, olha o toque de cabeça Alex recupera, vai cruzar lá do lado direito, houve um desvio, a bola chegou a amortezar Várias, vale a pena Pressionado ali o Alex Um balão agora, a bola no campo de ataque Jardim dominou, bola para frente Opa Arrancou, trazendo para o campo de ataque, virando boa a bola para o Alex Teixeira Para buscar a vaga no G4 Chamou, Jéssica Está difícil pelo meio, pelo menos eles estão tentando de fora da área Puxa lá, Rodrigo Perdeu a parada o Everton Ribeiro Alex dá uma acelerada, todo desarrumado Linda a bola Não está aparecendo muito nesse clássico não Sinceramente não está aparecendo muito Tocou errado, o Andrei fez a interceptação, recoloca o Vasco na parada Chega e chega com perigo, o Lucas Piton Que apoia mais do que o Varela Levanta a bola pelo menos meio metro Levantou, ele acertou o canto Mal descanteio E aí E aí E aí E aí